O primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou nesta segunda-feira que o Reino Unido começou a inverter a tendência da pandemia de covid-19, mas deve seguir adiante com o confinamento. Esta foi a primeira aparição pública de Johnson desde 12 de abril, quando saiu do hospital em que esteve internado com o novo coronavírus. E sim, consigo ver as consequências a longo prazo do confinamento tão claro quanto qualquer um. Então, compartilho da urgência. É a urgência do governo. Ainda assim, devemos também reconhecer o risco de um segundo surto, o risco de perder o controle do vírus e deixar a taxa de propagação subir, porque isso significaria não somente uma nova onda de mortes e doenças, mas também um desastre econômico. Johnson afirmou que não tem condições de especificar quão rápido ou devagar serão levantadas as medidas de confinamento impostas em 23 de março e prolongadas pelo menos até 7 de maio. O premier conservador de 55 anos passou 10 dias doente na residência oficial e depois uma semana em um hospital de Londres, onde chegou a ser internado na UTI. Ao mesmo tempo, o governo liderado por Johnson era duramente criticado por imprensa e oposição pela gestão da crise sanitária. O Reino Unido é um dos países mais afetados pela pandemia, com mais de 20 mil mortes registradas em hospitais.